Nesta edição da ESEG TV, exposições de fotografia de Ana Botelho e Raul Salas, na Casa da Escrita. João Fernandes no Observatório Astronómico e Geofísico, de que a diretora se incluiu na rubrica Sítios. A segunda edição da Semana Aberta da Escola de Educação Sénior. O segundo encontro de gastronomia que decorreu em Coimbra. Contamos convosco no próximo programa, sábado ao início da noite, na RTP2 e RTP Play, com repetição na noite de segunda-feira.